E aí, teus espectadores, tudo bem? Eu tô aqui no tão pedido round de sabotage. Muita gente ficava pedindo, vou trancar esse cara aqui, ai, droga, não consegui. Nunca tente pegar aquele baú dali, porque é muito risco você ficar preso se você não for logo, né? Se você não sair de lá de dentro o mais rápido possível. E beleza, eu tô aqui no tão pedido sabotador e vamos ver se eu consigo ganhar esse round. Esse aqui é o mapa do Casualtão, ele é muito votado, sempre que... Olha só, beleza, sempre que esse mapa cai na votação, acaba que esse mapa ganha, sempre. Eu nunca vi o Casualtão cair na votação e perder. O mesmo acontece com o mapa do Submarine, né? Beleza, eu tô tentando me distanciar aqui das pessoas e tem esse cara me seguindo aqui e esse cara já era. Droga, droga, ele correu, ele correu, não corre não, não corre, não corre, não corre, não corre, não corre, droga, ele vai me entregar. Ai, pelo menos tem o Castor aqui. Bom, ele vai pular aqui pra baixo, né? Eu vou pular atrás dele. Droga esse sprint que tá falhando pra caramba. Beleza, ele conseguiu ver, sobreviver a um ataque, tipo, eu tava sozinho, cara, mas beleza. Eu vou nem tentar atacar ninguém aqui, eu vou simplesmente sair correndo. Tomara que esse cara não entregue, né? Porque se ele me entregar, ferrou. Eu nem vi o chat ali se falaram que eu era sabotador ou não, né? Mas pelo menos ele... Não, ele deve estar desconfiado agora, mas beleza. Eu vou tentar fazer o seguinte, vou entrar aqui não, não vou entrar aqui não, senão as pessoas vão me prender, não sou doido. Mas tem essa porta fechada aqui, provavelmente tem alguma coisa aqui dentro. Porque se a porta tá fechada, não. Ninguém entrou, mas não é isso que aconteceu. As pessoas entraram aqui e já pegaram. Eu queria uma espada melhor do que uma espada de madeira, né? Mas beleza. Vamos ver se a gente consegue algum baú em algum lugar. Nesse período, nessa parte do jogo, né? Não deve ter mais baú nenhum, todo mundo já deve ter pego todos os baús. Só se for um baú muito escondido que alguém não pegou. Eu não tô conseguindo nem subir as escadas, mas beleza, né? Então, ok. Vamos dar um oi aqui pra pessoas que estão tentando falar comigo, mas beleza, né? Olha, tem dois inocentes lá atrás. Só que eles estão juntos, então eu não vou nem tentar mexer com eles. Porque senão eles vão... Inclusive, um deles tem espada de ferro. Então não vale a pena nem arriscar com eles. Tem um outro inocente aqui, que tá com uma flechada no joelho. Mas beleza. E tem um inocente... Na verdade, tem dois inocentes. Tem um inocente vindo atrás de mim aqui. Tem vários inocentes perto de mim. Então não vale a pena tentar arriscar. Agora, o inocente tá indo pra trás, o que é bom. Pera aí. Ele tá mirando em mim do nada, mas ok. Só tá tentando passar. Eu só tô tentando passar, meu amigo. Pera aí, pera aí. Você vai pra lá. Tá bom, ele quer voltar. Mas beleza, né? Bom, pelo menos tem um cara vindo atrás de mim aqui. E esse cara é sabotador também. Então, a gente pode tentar batalhar com ele. E assim a gente vai ter chance de matar o cara. Beleza. Ele tá correndo muito reto. O que é péssimo pra você. Porque, claro, não vale a pena correr tão reto assim. E caramba, eu não tô conseguindo acertar ninguém nesse round. Tô errando tudo, 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 tudo. Mas beleza. Tô errando até a sprint que tá falhando pra caramba. E eu não vou nem tentar arriscar mais esse cara. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eita! Alguém gastou sem caramba. Provavelmente. Não. Pessoas mortas. Fantasmas mortos. Mas tudo bem. Bom, pelo menos eu consegui aqui espada de ferro. Meio melhor do que a espada que eu tinha antes. E eu vou botar esse arco aqui. Agora eu tenho que tomar cuidado com o que vai vir atrás de mim. Porque muitas pessoas estão pensando que eu sou um sabotador. O que não é bom pra mim porque eu sou realmente um sabotador. Então, beleza. Tem dois aqui. E aí. Olha lá. Já estão falando que eu sou sabotador. Então, eu tenho que começar a mudar a minha estratégia. Beleza. Eu quero matar alguém. Então, esse cara aqui já era. Pronto. Esse cara aqui. Esse próprio coitado. Não tinha nada com ele. Eu vou me esconder aqui dentro. Porque as pessoas vão vir pra cá. Eu vou jogar essa espada fora. E qualquer coisa, eu dou um shop set aqui. E fico invisível. Beleza. Deixa eu preparar logo o barra shop. Ok. Qualquer coisa, eu fico invisível. Agora tem muita gente ainda sobrevivente. E... Ok. Deixa eu entrar aqui. Que de repente tem um baú. Escondido. Não. Já pegaram todos os baús. Tem o Jaya aqui morto. E estão falando. José é sabotador. Mas... Beleza. Tem três inocentes ali correndo. E eu não sei quantos sabotadores estão vivos. Eu, pelo menos, matei um inocente. Agora, vamos ver se eu consigo chegar perto daquele cara. É melhor tirar essas coisas daqui. Aí fica mais fácil de eu ficar invisível. Qualquer coisa. Beleza. Tem um inocente aqui correndo perto de mim. Que está subindo alguma coisa. Tem outro aqui em cima. E esse inocente... Ele está em cima de outra coisa também. Eu vou correr aqui de um jeito... Essas pessoas já sabem que eu sou sabotador. Assim que eles me encontram, eles vão tentar me matar. Eu tenho certeza disso. Mas, beleza. Só tem que tomar cuidado para não ser... Olha aqui uma espada de ferro. Boa! Consegui uma espada de ferro aqui do nada. Ótimo! Beleza. Agora que eu tenho uma espada de ferro... Agora que eu tenho uma espada de ferro é melhor para batalhar. Beleza. Agora tem pouca gente viva. Tem... Não. Aquelas pessoas ali estão mortas. São fantasmas. Agora alguém pulou aqui. Alguém pulou e está tentando me matar. Alguém pulou e está tentando me matar. Provavelmente é você, né? Né? Você já era. Beleza. Esse aqui já era. Agora temos três aqui no round comigo, né? Eu não sei quem é sabotador e quem é inocente. Provavelmente não tem ninguém lá em cima. Acho que eles se mataram. Tem o Ada... Ada coisa aqui que está vindo atrás e está tentando me matar em mim. Mas errou. E eu vou matar você. Eu vou matar você. Eu vou matar você. Beleza. Matei o cara. Eu estou com dois de corações. Estou com dois de corações. Eu estou ganhando karma. Até agora estou positivo nesse jogo porque estou ganhando muito karma. Agora tem que tomar cuidado que só tem eu, o Nero e o Imortal. O Imortal vai morrer nesse round. A não ser que ele seja inocente. Sabotador, quer dizer. Beleza. Onde está vocês dois? Eu quero achar vocês dois. Eu quero tirar essas coisas todas aqui. Inclusive não é bom botar armadura. Mas eu vou botar mesmo assim. Não tem uma espada mais nova. Tem essa espada aqui. Ai, não, não, não. Corre, 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 corre. Estão tirando em mim. Beleza. Swap 7. Essa é a hora. E tira as armaduras. Beleza. Estou invisível. Agora tenho que achar onde está esse cara. Esse cara estava atirando em mim. Ele estava me vendo. Então se ele estava atirando em mim, eu acho que a flecha dele veio por aqui. Beleza. O imortal. O imortal está em algum lugar aqui. Cara, cadê esse imortal maldito? Esse imortal vai morrer nesse round. Ele vai morrer. Definitivamente. Eu vou achar você imortal. Eu vou achar você. Onde está você imortal? Imortal. Apareça. Beleza. Eu estou com mais uns segundos de invisibilidade. Eu sobrevivi pela invisibilidade. Mas tudo bem. Tem um Nero. O Nero Trigger está ali. Ótimo. Então, eu acho que ele me viu aqui. Deixa eu recuperar minha vida. E olha, estão atirando em mim. O Nero me viu definitivamente. Vem para cá. Vem. Vem para cá que você vai tomar um mega hit. Vem. Vem. Abre a porta. Só estou esperando você abrir essa porta. Você já era. Boa. Matei o Nero. Ótimo. Agora só falta o outro. Só falta o outro. Deixa eu me esconder aqui. Beleza. Foi provavelmente o Nero que estava me atirando e não o imortal. Então, ok. Deixa eu me livrar desses itens em excesso. Tomara que eu não tenha ninguém aqui em cima, né? Olha, o cara está perto de mim. Eu estou... Olha só. O cara está ali. O cara está ali. Ele está vindo para cá. Beleza. Então, ele está vindo para cá e vai tentar atirar em mim. Ele vai tentar atirar em mim. Eu sei que você vai. Deixa eu só recuperar minha vida. Então, já que nós vamos para uma batalha mesmo, eu vou botar minha armadura. Beleza. Eu sei que ele vai tentar entrar nessa porta. Já que é a única forma dele entrar. E, beleza. Pelo menos eu estou com algumas armaduras aqui. Então, eu vou sobreviver mais hit do que ele. Então, ótimo. Olha só você aí. Você já era. Você já era. Você já era. Você já era. Boa, pessoal. Ganhamos esse round. Beleza. E eu sou o único sobrevivente. Adoro isso. E acabamos saindo no lucro. Eu estou com 5.205 de karma. Muito provavelmente aumentei. Eu não sei quanto eu estava antes. Mas, eu matei bastante gente. Então, deu para compensar a invisibilidade. Então, vamos para o próximo round, pessoal. Beleza, pessoal. Estou aqui em outro round. Beleza. Já consegui uma espada de ferro logo de cara. Perfeito. Então, dessa vez... Outra vez eu não usei. Mas, agora eu vou usar o passe meu... Não. Errei. Saboteu. O meu super passe de sabotador. Porque eu sou VIP amarelo. Beleza. Eu... Como consegui uma espada de ferro, cara. Eu quero ser sabotador. Não pense que sempre que eu consigo espada de ferro eu sou sabotador. Não. Eu uso esses passes muitas vezes quando eu vou gravar. Quando eu não estou gravando, eu não uso o passe. Então, por favor. Vocês que jogam comigo aí. Vocês provavelmente vão me encontrar uma hora ou outra nos servidores. Porque eu gosto de jogar esse mapa. Esse mapa não. Esse servidor. Não pense que eu estou sempre gravando. Que eu estou sempre sendo sabotador. Porque não é verdade. Beleza. Muitas vezes eu sou inocente. E as pessoas me matam sendo inocente. E a outra pessoa era inocente também. Só porque ele pensa que eu era sabotador. Mas, beleza. Considere que tem outras pessoas jogando também. Eu não sou o único no servidor. Ótimo. Beleza. Agora vamos procurar um lugar aqui. Ali. Tem um baú ali em cima. E tem um cara tentando pegar esse baú. Na verdade, esse baú é na área da armadilha. Essa armadilha é ótima para matar as pessoas desatentas. Tchuf! Ela é ótima para matar as pessoas desatentas. Deixa eu reabrir aqui. E... Beleza. O cara pulou pelo menos. Então eu vou abrir aqui de novo. Eu vou deixar eles descerem. E quem descer aí fica preso. Agora eu não sei porquê. Ah lá. Já estão mandando testar. Eu não vou descer aí dentro. Eu sei que tem muita gente aqui. E a chance de eu descer e alguém me prender aí dentro é grande. Mas esse cara aqui ficou sozinho. Então esse cara aqui já era. Beleza. Agora vamos abrir. Fechar a passagem. Vou pular fora daqui. Inclusive alguém está levando um hit ali. Não sei porquê. Ui! Caramba! Eu caí numa outra passagem secreta. Mas tudo bem. Deixa eu ver o que a gente pode ter aqui. Não. Não tem nada aqui. Inclusive alguém já veio aqui. Jogou esse vasinho fora. Mas beleza. Deixa eu sair dessa parte. Ok. Johnny Boy e Sarve. Disse o Delta Cell. Beleza. Pelo menos é o Johnny e não é o José. Então melhor assim. Sendo o Johnny, tudo bem. O José não. Eu nem sei se o Johnny é na verdade sabotador. Mas beleza. Deixa eu vir aqui e acalmar um pouco o pessoal. Dar um chopp. E... Droga. Tem inocente matando inocente. Olha só. Inocente matando inocente. Eu não vou nem me meter nisso aí. Porque senão as pessoas vão pensar que eu sou sabotador. É sempre assim. Mas beleza. Olha só. Hit, 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 hit. É tudo inocente. Tem um sabotador ali. Mas provavelmente o sabotador está batendo em ninguém. Para não chamar suspeita. Quem é que está batendo? De repente se eu matar o cara que está batendo. Eu fico livre de suspeita. Mas eu não estou nem conseguindo ver quem é que está batendo. Bom. Vou tentar me afastar um pouco. O Speed Vegas disse que está estrupando F2 para tirar as crenças. LOL. Não é beleza, né? Vamos ver. Tem um cara afastado aqui. Tem duas pessoas me seguindo. Então eu vou levar essas duas pessoas para a Pit. Beleza. Se vai me seguir. Eu sou o sabotador. Então me sigam. Me sigam. Isso. Vem. Vem comigo. Vem. Sobe aqui. Vai. Entra aqui. Hum... Estavam me seguindo. Mas não quiseram seguir até aqui. Que pena. Beleza. Então, beleza. Então vou sair daqui. Já que não quiseram me seguir até ali. Porque seria uma ótima posição. Para me seguir. Eu sendo o sabotador e eles inocentes. Mas beleza. Tem esse cara aqui que está meio perdido. Então eu vou dar um oizinho para ele. Para esse cara perdido. E agora eu não posso deixar ele fugir. Não posso deixar ele fugir. Senão ele vai saber que eu sou o sabotador e vai me entregar. Esse cara... Ele não pode fugir. Ele não pode fugir. Não foge. 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 Esse cara não pode fugir. Esse cara não pode fugir. Não. Você não vai fugir. Você não vai fugir. Beleza. Não. Agora vai todo mundo pensar que eu sou o sabotador. E vão me matar. Corretamente. Eu era o sabotador. Mas beleza. Eu... Cara. Tipo. Você tentar matar a pessoa e não conseguir. Sendo o sabotador é a pior coisa possível que pode acontecer para você. Mas beleza. Eu ainda estou me mandando testar ali. Sendo que eu já estou morto. Mas ok. Como esse round está longo. Eu vou... Não vou esperar esse round terminar. Eu vou para o próximo round. Beleza pessoal. Estou aqui em mais um round do sabotador. E ok. Esse mapa aqui. Ele é interessante. Eu acho que eu joguei nesse mapa já. Agora há pouco. Mas tudo bem. Vamos ver se a gente consegue alguns baús por aqui. Beleza. Eu consegui esse. E mais esse. Agora eu queria uma espada melhor do que uma espada de madeira. Bom. Pelo menos eu tenho uma espada. Mas eu quero uma espada melhor. Caramba. Eu não consigo pegar aquele baú dali. Tem que dar volta. Que droga. Pega. Volta. 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 Não deixa ninguém pegar. Pronto. Peguei. Peguei. Peguei uma espada de ferro. Boa. Então saboteu. Não. Não deu tempo. Mas beleza. Ok. Já que não deu tempo. A gente continua sendo sabotador. Não. Sabotador inocente. Mas beleza. Ok. Eu estou com um pequeno problema de FPS agora. Então eu vou dar uma parada de gravar e voltar rapidinho. Ok. Lá se foi o meu problema de FPS. Não sei porque é com vezes o Fraps dá essas ricas. Mas beleza. Cara. Eu não sei porque o pessoal incisma comigo. Tipo. Já botaram ali. José teste. Tipo. Tem tanta gente no mapa ainda. Por que que logo eu tenho que testar logo de cara. Mas eu sou inocente. Bom. Tem um monte de gente aqui. Eu vou ficar perto das pessoas. Vou observar essas pessoas aqui. Olha. O Nobody Defenders está muito parado. O que que ele está fazendo ali né. Beleza. O My Coisa. Está aqui. Essa mulher está aqui também. Vamos ver quem. Aqui. Ali está o detetive. Quem aqui vai bater nesses bonecos. Esses bonecos. Esse tipo. Esses nicks verdes aqui. Eu sou inocente. Esses nicks verdes significa que. Esse. Esse cara é um NPC. Não é uma pessoa de verdade. Os nicks amarelos são as pessoas de verdade. Foi alguém. Eita. Que passagem é essa. Eu nunca tinha visto. Ai não. Pera aí. Pera aí. Tem gente aqui. Então pera aí. Deixa eu passar que eu nunca tinha visto isso aqui. Que que é isso. Ah tá. Essa aqui é aquela saída. Tipo. Eu estava passando. O cara abriu a passagem bem na hora que eu pisei. Por isso que. Que eu entrei aqui. Mas eu não esperava que isso fosse aqui. Mas ok né. Agora aqui tem uma bela quantidade de pessoas juntas. O que. Não me agrada muito. Pode ser um monte de sabotador. Pode ser um monte de inocente. Pode ter sabotador e inocente misturados aí. Essa. Mu Yan Chen. Tá me seguindo aí direto né. É. Como é que é? Mu Yan Chen. Beleza. Mu Yan Chen. Tá me seguindo. Me seguindo. Me seguindo. Mas ok. Só espero que ela não me ataque do nada. Ok né. Então. Beleza. Deixa eu. Ver se acho algum. Alguém suspeito por aqui. Até agora. Ninguém suspeita. Eu vejo pessoas entrando ali. Muitas pessoas entrando de uma vez só. O que é suspeito no caso. Por que que essas três pessoas estão entrando dentro dessa escada? Olha só. Olha a batalha ali. Alguém aqui é sabotador e eu não sei quem é. Que ótimo. Eu não posso matar o último porque o último não pode não ser o... Cara. E agora? Que batalha toda essa? Eu vou me meter nessa batalha e vou me dar mal. Tô vendo isso. Olha ali. Tem o Tori. E a Mu Yan está me seguindo. A Mu Yan qualquer coisa vai me ajudar. Beleza. Que que esse... Eita. Esse Davi também tá vindo aqui. O Davi XD. O Davi feliz aí. Beleza. Ainda tem uma mulherzinha lá atrás que tá mirando arco e flecha. Opa. Cuidado. E atirou no... No... No cara. E agora? E agora? Será que ela é sabotadora? Ou o quê? Bom. Agora estão os dois batalhas. Tomara... Se ela mirar em mim também, ela é sabotadora. Ou então ela tá só se defendendo. Eu vou sair fora daqui. Eu não sei quem é sabotador. Do quem é inocente. Eu vou me meter fora daqui. Eu vou ficar nessa não. Cadê? Cadê a Mu Yan? Mu Yan? Isso. Vem Mu Yan. Isso aí. Me segue. Você vai me defender. Já que você tá me seguindo. Você não me bateu até agora. Vem. Vem pra cá. Vem. Eu sei que ela vai me seguir. Então eu não preciso nem falar. Estão falando aqui pra eu testar. Então eu vou testar. Beleza. Cadê a Mu Yan? Mu Yan. Vem cá, Mu Yan. Isso. Segura essa espada aí. Isso. Vai embora. Vai embora. Segura a espada. Já que ela tá me seguindo. Você vai me ajudar. Beleza. Então eu vou vir aqui pro testador. Ih, droga. O testador tá cheio. Opa, 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 opa. Acabei de chegar aqui. Já estão batendo. Pera aí. Pera aí. Tem alguma coisa errada. Algum sabotador por aqui. Tem muita gente aí. Deixa eu testar. Beleza. Pera aí. Eu quero testar. Aff, tem gente demais aqui. Eu não gosto quando fica muita gente. A Mu Yan não tá aqui. Tem o Brick Miner. Mine. Brick Miner. E o Manu 23. 04. Merra, beleza. E pronto. Pelo menos eu tô testando aqui. As pessoas já ficam mais satisfeitas porque eu tô testando, né? Então eu testo até de novo. Beleza. E ainda tá essas mesmas pessoas. Olha só. Esse cara aqui me dando risco, hein? Cuidado com esse cara. Esse Manu aqui me deu um hit. Não sei porquê. Mas beleza. A Moitien tá ali. A Moitien é minha guarda-costas. E Davi XD diz que precisa de uma espada. Mas eu não sei se ele é inocente ou não. A Moitien tá me seguindo há um tempão. Então eu confio nela. Ela tá me seguindo. Até agora não me deu nenhum hit. Então eu acho que ela é inocente. Mas beleza. Só foi a risco do lado dela. Porque se eu fosse sabotador eu teria matado ela. Porque ela tá me seguindo, né? Eu teria levado ela pra alguma pit. Algum canto solitário. E teria eliminado. Olha só as pessoas batendo aqui. Esse cara. O F4 aqui tá batendo em alguém. F4 tá batendo em alguém. Cuidado com esse F4 aí. Ó. A Moitien tá batendo no F4. Então eu vou bater no F4. Beleza. Moitien matou no F4. Vou perguntar se ela sabe. A Moitien matou o F4. Beleza. Não sei como ela não fechou o jogo também, né? Hum, que trocadilho. Mas beleza. Ai, não. Ela era random killer ainda. Mas beleza. Bom. Tem o Davi XD ali. Ih, olha. Tem um baú ali. Eu vou tentar pegar esse baú do Davi XD. Eu vou invadir o parco dele. Então, beleza. Eu consigo fazer esse parco. Ele não tá conseguindo. Mas, ok. Deixa eu ver se eu consigo subir. Agora vai todo mundo querer subir também. Olha só que ótimo. Mas beleza. O importante é chegar primeiro lá. Vamos ver. Eu vou tentar. Aqui. Aqui. Aqui também. Duplo aqui também. Duplo aqui. Não. Falei duplo. Eu tenho uma espada de ferro aqui. Deixa eu pegar antes que eu... Eu não quero fazer ela de espada de ferro. Não tá aqui. Espada de ferro pra cima da árvore. Ela faz vivamente aqui. Eu conheço a infra. Mas beleza. Deixa eu ver se eu consigo. Agora pulo duplo aqui. Põe. Pulo duplo. Tem uma outra espada ali. Prendida. Pulo duplo. Pulo duplo. Beleza. Agora pulo duplo pra cá. Põe. Agora pulo duplo pra cá também. Pulo duplo. E o cara não conseguiu. Agora eu nunca consegui passar daqui pra lá. Mas beleza. Vamos ver se eu consigo. E não. Não é assim. Alguém sabe. Eu acho que o Play Dark ele conseguiu de alguma forma. Na verdade eu poderia ter pego essa espada que tá aqui em cima. Eu acho que aquela espada tá ali em cima daquela árvore, né? Será que era a mesma espada que eu tinha visto antes? Eu tinha visto uma outra espada aqui. Não. Temos duas espadas aqui em cima da árvore. E as pessoas não sabem que estão em cima da árvore. Porque ela tá visualmente no chão. Mas beleza. Esse round tá demorando que só... Ai. Não, não, não. Joga minha espada no chão. Não. Que droga. Ah, valeu. Valeu, Moitien. Valeu. Apertei o quê? Moitien devolveu minha espada. Essa Moitien tá me ajudando bastante. Mas cadê os sabotadores que não tão matando? Sabotadores. Façam o seu trabalho. Será que a Moitien, a sabotadora, não tá matando ninguém? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar nesse cestador. E vamos ver se a gente consegue fazer as pessoas se estimularem. Aí, eu tô testando. E vou começar a analisar quem é sabotador, quem não é. Vou mandar o Headstone testar. Então, beleza. Eu não sou. Moitien eu acho que não é. Vou mandar o Headstone testar. Headstone, vem testar. Headstone tá testando. O Headstone tá testando. Então, se eu não sou. O Moitien também não é. Headstone. Headstone tá lá no último nick. Beleza. Eu vou pedir pro Dick testar. Não, quem é que tá perto de mim aqui? Ai. Ah, tem um NPC. Mas, beleza. Spirit test. O Headstone tá perguntando o que que é isso. Então, ele é inocente. Porque ele deve ter visto um nick verde. E, se ele viu o nick verde. E ele tá vendo todos os nicks amarelos. Significa que ele é inocente. Mas, beleza. Moot Splash tá testando. Então, beleza. Nem eu, nem Moitien, nem Headstone, nem Moot Splash. Moot Splash tá em mim em cima do Headstone unique. Ok. O próximo a testar vai ser Diamond, Stick ou Brick. Beleza. Então, eu vou chamar aqui pra testar o Diamond Sword. Diamond Sword testa. Beleza. Ele tá testando. Então, se o Diamond Sword não é. Então, o lexagonal pode ser. O sabotador, o RG. O R, R, Y, G, né. Mas, beleza. Então, R, Y, G tem que testar. Quem mais tem aqui? Olha só. Alguém levou hit ali. Ele levou hit, eu acho que foi do Brick. Beleza. Brick tem que testar. Brick é o próximo a testar. Beleza. Ele tá na fila pra testar. E o Moot Splash tá dizendo que o Brick já fez. A Moot Chain tá testando, mas a Moot Chain eu confio. O Brick tá testando agora. Beleza. Então, nem eu, nem Brick. O G que já testou, né? O G que... Não. Quem testou foi o Diamond. O G que não. Nem o lexagonal. Então, beleza. Vamos dar aqui o lexagonal. O lexagonal tem que testar. Cadê o lexagonal? O lexagonal tá desaparecido. O lexagonal tá desaparecido. Ele é um suspeito. Beleza. O R, Y, G também não veio. Mas, o que é? O G que o Spirit... O Spirit eu acho que ele não é. O Moot Splash, então, provavelmente é o lexagonal e o R, Y, G. Eu tô testando aqui o que me pediram. E tô dizendo aqui que eu acho que o lexagonal e R, Y, G são sabotadores. Ah! Pessoal tá rindo aqui porque o lexagonal é detetive. Então, beleza. O lexagonal definitivamente não é sabotador. Então, pode ser o R, Y, G. E quem mais? Quem mais que não testou? O Spirit eu não lembro. O Spirit tá testando agora. Então, o Spirit não é. Quem pode ser o Moot Splash? O R, Y, G. E o lexagonal morreu. Lexagonal morreu. Droga. Então, quem não tá aqui é o R, Y, G. R, Y, G. É o sabotador. R, Y, G. É o sabotador. Eu vou atrás do R, Y, G. Quero nem saber. Se eu ver o R, Y, G. R, Y, G. Ele é o sabotador. Mas, beleza. Vamos ver. Tem a espada flutuante aqui. Que ninguém pegou. Essa espada fincada na terra. Que só uma única pessoa poderá pegar. Beleza. Não. Essa aqui é a Q-Chain. Cadê o tal do R, Y, G? Eu lembro que o detetive, se eu não me engano, estava dentro da cela. Pode ser. O detetive estava, então, dentro da cela. Não. A cela não é nesse mapa. Beleza. Foi no outro jogo. O R, Y, G, está dizendo. Eu não sou sabotador. Mas, eu não acredito nele. Então, beleza. Se eu ver o R, Y, G. Eu vou exterminar o R, Y, G. Beleza. Onde está esse tal do R, Y, G? O R, Y, G, está perguntando onde é o testador. Eu não acredito nesse cara, cara. O centro do mapa. Só ele ir para o meio do mapa que ele vai ver o testador. Ele está inventando mentira. Beleza. Ele é um sabotador. Está todo mundo acreditando agora. Ele é o sabotador. Agora, só preciso saber onde está esse R, Y, G. Beleza. Disseram aqui que ele pode estar em uma coisa de template. Aqui eu estou vendo a Mui Chen aqui dentro. O headstone. Mas, eu não estou vendo o R, Y, G. Cadê o tal do R, Y, G? Provavelmente, ele deve estar escondido aqui dentro. É, realmente. Pode ser. Vamos ver. Ou então, lá em cima. Será lá em cima? Eu acho que não, cara. O cara está subindo aqui. Mas, eu não creio que ele esteja lá em cima, não. Será que ele está? Eu acho que não, cara. Lá em cima, dá para a gente ver aquilo de lá de fora. Mas, eu acho que ele não está aqui. Eu acho que ele está, sabe onde? Na área de... Não. A alavanca onde tem pistão. Beleza. Ali está o headstone. E, onde está o R, Y, G. Eu vou procurar essa parte da alavanca. Beleza. Aqui é a parte da alavanca. Provavelmente, ele vai dar um salto aqui. Não! Eu morri na lava. Não! Pessoal, eu estava indo tão bem. Essa armadilha maldita. Não poderia ter pulado aqui. Essa armadilha é ótima para matar as pessoas desatentas. Ela é ótima para matar as pessoas desatentas. Que droga! Péssima ideia ter pulado aqui. Mas, deixa eu encontrar onde estava esse R, Y, G. Eu quero muito saber. Olha só onde está o R, Y, G. Foi ele que matou o detetive. Olha, o detetive entrou aqui. R, Y, G. Acabou com ele. Ele estava onde? Que área é essa? Que secreta é essa? Hum, ele passou por aqui, por essa escada. Entrou aqui. Ah! Eu nunca ia procurar aqui dentro. Sério. Ele estava dentro daqui. Eu não ia procurar aqui. Esse cara definitivamente é o R, Y, G. Ele é o sabotador. Definitivamente. Ele não está na área do templo. Que pena que eu não consigo dizer a ninguém. Porque ele está na área do Rio, né? Mas, beleza. Não posso dizer a ninguém. Não tem como. Que pena. Mas o R, Y, G. Está aqui, seu maldito. Matou o detetive. Mas, ok. E é isso, pessoal. Como esse vídeo está ficando longo, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, clique em gostei. Sejam nos favoritos. Compartilhe. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.